Salve, salve galerinha! Fernando Camargo passando nesta manhã fria aqui, chuvosa e fria. E hoje tem festa, galerinha! Tem festa! Parabéns! Hoje quem tá de aniversário é a Dudu! Filha da Dona Maria Mércia lá, Dudu Olival. Dudu, beijão pra você! Um feliz aniversário! Que papai do céu continue abençoando você e toda a tua família aí! Curta esse dia aí e comemore com a família abençoada aí! Dele é festa, não dá nada! Dele é bolo estragadinho! E água com gás! Refrigerante engorde! Parabéns, Dudu! Também um salve pro Marcos Diego, Arnudo Silveira, Poliana Santos, Mago das Felúcias, Heloísa e o Gerson, a Daiane Borges, a Jocinere Grem, Rosely Campello, a Rose Reis, a Valentinha Ângela, Família Campos, Rainha das Pelúcias, o Anderson Pescador de Pelúcias, a Vivi Mello, Jaciara e o Dundinho, o Iago Carvalho, a Família Moresco, a Família Azardo, a Família Campos, a Família Azarte, o Ednei, o Nilson, o Wagner Rafael, o Márcio, o Pedro Henrique, é isso aí galerinha! Hoje é bem rapidinho aí e mais uma vez desejar um feliz aniversário pra Dudu aí! Um beijão no coração de cada um de vocês! Valeu galerinha! Caçadores de ursinhos! Salve, sabe a galerinha! Aí ó galerinha, passando aqui pra mostrar pra vocês o presente que nós ganhamos aí ó! Do nosso amigo Rude! Aí ó Rude! Obrigado cara, obrigado! E como pra variar né, a gatinha né, o Fernando não pode ver gata né? Coisa mais linda aí ó galerinha! Muito, muito obrigado Rude ó! O Dino Eletrônico e a gatinha e o Macaitinho aqui ó galerinha! Olha aí galerinha! Só tenho a agradecer seus ensinamentos e as técnicas que você mostra nos vídeos! Sei que essas são as suas máquinas e não tem muitas coisas a se fazer! Porque as minhas aqui são iguais! Não temos trava permanente nem pêndulo garra fracas! E mesmo assim você está lá gravando seus vídeos e não ensinando a trazer peluças, arrastando para tirar com menos do valor da trava! Hoje tenho muitos ursos na minha coleção graças aos seus vídeos! Se você fosse pagar trava para pegar todos, teria bem menos! Só quem joga em máquinas como as nossas sabe o sofrimento que é muitas vezes para pegar as peluças desejadas! Continue sendo esse cara abençoado! Não liga para os comentários maldosos e vídeos às vezes! Ninguém é perfeito para agradar todos! Você pode ir na máquina, gastar pouco e gastar bastante, caso ainda tenha alguém que vai falar mal! Isso você chama pessoas invejosas e que tem ciúmes do seu trabalho maravilhoso! Grande abraço! Família Caçadores do Urcia, Rudimar! Ô Rudi! Cara, obrigado! Obrigado de coração aí! Principalmente por isso aqui, ó! Isso aqui, obrigado, né? Foi o presente, né? Mas o maior presente que vocês podem dar para nós é isso aqui, ó! Esse carinho, essas palavras de incentivo não tem preço que pague, galera! Não tem preço, vocês não sabem a emoção, para nós é receber uma cartinha assim, dando forças, elogiando nós! Então, venho aqui em primeira mão agradecer de coração ao meu amigo Rudi, né? Por todo o carinho aí para com os caçadores de ursinhos! Valeu, galerinha! Deus abençoe, Rudi! Valeu, valeu! Caçadores de ursinhos! Isso aí, galera! Chegamos aqui na máquina bem vaziozão, ó! Com o Dino aqui, ó! Olha o nome aqui, era o Dino Fernando, ó! Vamos testar aqui, ó! A garrinha aqui, vamos ver! Vamos ver se levamos sorte! Ó, deu uma mexidinha! Deu uma mexidinha no bicho! E possivelmente só na trava, né? Possivelmente só na travita! Opa! Não sei se não é a travita aí, galerinha! Ó, acho que é a trava, galerinha! Última jogadinha dos meus 10 pil! Tem que trocar! Tem que ver se eles trocam o dinheiro aqui, galerinha! Aí, encaixou! Nossa, abriu em cima, galerinha! Eu acho que não era a trava! Vou ver se elas trocam o dinheiro ali, galerinha! Só um pouquinho! Muito obrigado! Eu acho que é 3 de super! Se eu tiver de 10, eu agradeço! Me ajuda bastante! Muito obrigado! Olha, galera! Mas ergueu muito bonito ali! Eu acho que... Não sei se vai vir, galerinha! Mas vamos tentar, né? Se pegar, pelo menos... Ergueu bonito antes ali, galerinha! Foi uma erguida muito top! Mas se encaixar de volta, bonito, igual encaixou ali e travar, aí ele vem! Ó! O problema é só a trava! E ver se tem força de trazer! Também tem isso, galerinha! Infelizmente, tem tudo isso! Isso aqui é a mesma máquina que eu sofri pra tirar o... O Monster Panda! Ó! Encaixo xzão perfeito! Eu acho que não vai ter... Acho que não vai ter força, galerinha! O encaixe tá muito perfeito, galera! Olha aí, ó! Teve força, galerinha! Teve! Aí! Ai! Teve força, galerinha! E eu achei que não ia ter, galerinha! Já tava suando aqui! Ó lá, galerinha! Ai! Largou, ladrinha! Última jogadinha aqui, galerinha! Última chocadinha! Nem sei o que eu tava filmando! É! Rodou, rodou, rodou! Agora não ficou mais nada aí, galerinha! De bão, né? Isso aí, galerinha! Vamos ver aqui que... Olha aí, ó, galerinha! Ouça! Prensou a cabeça! Olha aí, galerinha! Olha o nome do indivíduo, ó! Meu! Já tava me esperando! De Fernando pra Fernando! Isso aí, galerinha! Mais uma saga finalizada com os... Sucesso! Valeu, galerinha! Caçador de ursinhos!